sociais onde você pode interagir com o nosso convidado e fazer suas perguntas. Lembrando que o programa é retransmitido sábado às 7 horas da manhã na programação do 96 FM e também fica salvo no nosso canal do Spotify que é o 96 Mais Saúde. E comigo na apresentação do programa está minha esposa dentista Mariana Dabos Germano. No programa de hoje contamos com a participação da fisioterapeuta Célia Covolan. A fisioterapia geriátrica é uma especialidade que se dedica ao cuidado e a reabilitação de idosos. Reconhecendo as particularidades e desafios únicos associados ao envelhecimento. Com o aumento da expectativa de vida em diversas partes do mundo, a atenção à saúde dos idosos torna-se cada vez mais crucial. A fisioterapia geriátrica desempenha um papel fundamental na promoção da qualidade de vida nessa fase, concentrando-se na prevenção, tratamento e gestão de condições que afetam a mobilidade, a funcionalidade e a independência dos idosos. E a fisioterapia domiciliar para idosos é uma abordagem especializada que reconhece a importância de levar os serviços de reabilitação diretamente aos lares dos pacientes mais velhos. Esse método de prestação de cuidados é projetado para atender as necessidades individuais dos idosos em seus próprios ambientes, promovendo um tratamento mais personalizado e adaptado. E uma das principais vantagens da fisioterapia domiciliar é a conveniência que ela oferece. Muitos idosos enfrentam desafios significativos ao se locomoverem para clínicas ou consultórios e a terapia em casa elimina esse obstáculo, permitindo que recebam tratamento sem o estresse de deslocamento. E para conversar com a gente sobre todos esses assuntos, nós convidamos a Célia para o 96 Mais Saúde de hoje. A Célia Covolan é formada em fisioterapia pela USC em Bauru. Atua na área de geriatria desde a sua formação há 22 anos. Tem especialização em geriatria pela Unicamp, ortopedia e mestrado em saúde coletiva pela Unesp de Butucatu, licenciatura em pedagogia, atuou como docente de ensino superior por 16 anos e atualmente se dedica inteiramente ao atendimento fisioterapêutico domiciliar. Célia, seja muito bem-vinda ao 96 Mais Saúde. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre envelhecimento, né? Todos nós vamos envelhecer um dia, a não ser que por algum momento aconteça algum acidente de percurso. Mas assim, falar de envelhecimento é falar sobre a vida, né? Falar sobre a saúde, falar sobre gerações, né? Isso é bastante pertinente e interessante. Perfeito, a gente fica muito feliz aqui com a sua participação no 96 Mais Saúde e com certeza é um tema que vai gerar muita dúvida, muitas perguntas dos nossos ouvintes e antes de começar as perguntas eu convido vocês a mandarem suas dúvidas e quem mandar sua pergunta vai participar hoje do sorteio de duas pizzas da Pizzaria Montazoli. Então nós vamos sortear uma pizza para cada vencedor. Para participar do sorteio basta mandar sua pergunta para o 991-2396-96. Então 991-2396-96 que a Célia vai responder aqui ao vivo a sua dúvida. Então mande a dúvida com o seu nome e vai concorrer ao sorteio ao final do programa. Muito bem, Célia. Então vamos começar? Quais são os principais objetivos da fisioterapia geriátrica? A fisioterapia, nós fisioterapeutas somos profissionais de primeiro contato. Então assim, o objetivo nosso é promover a recuperação, é restaurar o movimento humano e melhorar a qualidade de vida, né? E dentro da geriatria a gente tem algumas particularidades, né? O idoso ele é um indivíduo muito particular, muito específico, né? Então o nosso objetivo é fazer com que ele seja funcional dentro de casa, né? Alguém me perguntava o que é envelhecimento funcional, né? A funcionalidade é tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, né? Como trocar de roupas, como se alimentar, como utilizar o banheiro, pentear os cabelos, como andar, como sentar, né? Sentar a mesa ou sentar no chão, aqueles que conseguem com os seus netos, seus, né? Os seus filhos mesmo. Então assim, trabalhar com a geriatria é você promover vida, qualidade de vida para esse idoso. E como que a fisioterapia geriátrica especificamente, ela consegue abordar as necessidades específicas dos idosos? Quando a gente trabalha com o idoso, são duas vertentes importantes que a gente faz, né? É trabalhar assim, o objetivo do idoso e o objetivo da família. Porque ele sempre está inserido dentro de uma família, né? No contexto familiar. Então às vezes o idoso ele quer andar, mas a família, por necessidades, por situações diversas, prefere que ele fique mais sentado, por exemplo, né? Então aí você tem que mesclar um pouco a necessidade dele com a necessidade da família, né? Então um ponto importante, por exemplo, o idoso, algumas pessoas dizem, né? O idoso volta a ser criança. Isso é um tanto ruim, esse pensamento, né? Ele não volta a ser criança. Ele tem lá os seus 70, 80, 90 anos, mas ele não vai voltar a ser criança novamente. Porém, ele precisa de alguns cuidados que são cuidados que nós também temos que ter com criança. Quer dizer, a atenção, o carinho, o afeto, que isso eles vão perdendo ao longo do tempo, né? Então isso é muito importante você estar atento a isso. E quando a gente fala de idoso, de geriatria também, a gente tem que pensar em todo esse aparato que a gente tem que envolve o idoso, que é, aliás, um dos grandes focos da geriatria, né? É você trabalhar esse idoso em toda a sua complexidade, né? E essa complexidade envolve a família, né? Assim, como lidar com esse idoso. Aí você chega na casa, às vezes, né? Houve alguma situação particular, anterior, então você tem que ter todo cuidado, toda cautela, assim, para tratar esse idoso, né? Ocorrem, às vezes, maus tratos. Então, quando a gente vai avaliar o idoso, ah, você vê se tem hematoma ou se tem algum sinal, né? Então, se eu observo um sinal nesse idoso, puxa, mas ele não tinha isso na sessão anterior. Olha, hoje ele está com hematoma. Olha, senhor fulano, o que aconteceu com o senhor ou dona fulano? O que aconteceu, né? Ah, e aí, normalmente, você consegue observar vários detalhes, assim, né? Que você, talvez, não consiga observá-los quando você está dentro de um consultório, né? É um pouco... Eu imagino que essa convivência com o idoso e com o familiar também tem que ser um equilíbrio. Isso, um equilíbrio bastante importante. Muito difícil. Mas eu nunca, assim, observei, eu presenciei nada nesse sentido em todo esse tempo que eu trabalho, né? Mas, assim, são coisas que podem ocorrer, né? Então, para a gente só ficar atento e alerta mesmo. E falando desses desafios, né? Desse equilíbrio com os familiares, quais são os principais desafios que você, como fisioterapeuta domiciliar, encontra quando trabalha com um paciente idoso? Nossa, os desafios são muitos, né? Primeiro, a resistência para fazer o exercício, né? Assim, é como eu sempre digo para eles, né? Tem coisas muito mais gostosas para a gente fazer do que fazer exercício, né? De repente, ele gosta lá de ficar sentado, de ver a sua TV ou, né? Assistir uma missa, sei lá eu. E aí, não, ele tem que parar para fazer o exercício, né? Não é das coisas mais prazerosas, porém, é uma coisa extremamente necessária, né? Para o idoso. Então, o primeiro desafio que a gente encontra é conseguir conquistar esse idoso, né? Conquistá-lo para que ele possa fazer o exercício, né? Para que ele sinta a necessidade de fazer o exercício e ele consiga fazer o exercício da melhor forma possível. E tem que ser agradável, né? Então, o ambiente é propício para isso, né? Então, aquela coisa amassante de você ficar, olha, contando um, dois, três, até dez, assim, eu acho meio pesado. Algumas vezes acontece de eu soltar isso daí, mas é meio pesado. Aí, você vai conversando com a pessoa durante a sessão, você vai, né? Brincando ou vai conversando com ela e ele vai fazendo de uma forma muito, muito tranquila e muito leve, né? Mas o primeiro desafio, acho que é esse mesmo, dele aderir ao exercício. Aí, a segunda coisa é a questão familiar mesmo, né? Da gente fazer com que a família interaja junto com ele, né? Para que ela consiga, junto com o profissional, fazer esse idoso evoluir. Tem que participar. E aí, depois, assim, eu sempre digo para eles, né? Assim, a gente fica numa sessão de fisioterapia por uma hora, fazendo exercícios, né? O que é que você faz nas outras vinte e três horas? Claro que tem uma parte que a gente tem que dormir, né? Mas, assim, o que você faz nesse outro momento? Ah, de repente, algumas sessões de físio são duas vezes por semana, né? Então, uma semana tem cento e poucas horas. Então, se você faz duas horas de fisioterapia, o que é que você faz o restante do seu tempo? Se você continua sentado numa poltrona ou, enfim, sentado no sofá, dificilmente, assim, a gente vai conseguir uma evolução, né? Então, também criar essa cultura de educação para a saúde. Isso é importante. Isso também é uma dificuldade, assim, que a gente encontra, mas a gente vai... Quer dizer, continuar os exercícios, não só quando está com você, né? Isso, precisa continuar, assim, também tudo, né? De repente, você faz uma academia, ah, legal, não tem os aparelhos, mas, puxa, vai fazer uma caminhada ou, enfim, qualquer outra coisa. E aí, o apoio da família é importante nesse ponto, né? Isso, daí a família, nesse sentido, é super importante, né? Para estimular, não ficar cobrando, né? Sim, sim, para estimular. Mas, assim, para estimular, né? Vamos, né? Fazer, vamos fazer junto. Às vezes, acontece de eu chamar um familiar para fazer junto o exercício, né? Então, isso é bem bacana, né? Isso cria uma atmosfera diferente ali dentro, né? Eu ia perguntar sobre isso. Que técnica que você costuma utilizar nesses pacientes idosos? Por exemplo, são movimentos ou você tem algum aparelho? Qual que é o método, assim, de avaliação e de tratamento para esses pacientes que você vai na casa? A fisioterapia, ela é muito vasta, né? Você pode utilizar diversos recursos, inúmeros recursos, né? O mais importante, quando a gente vai avaliar alguém, é fazer uma avaliação correta. A partir de uma avaliação correta, você consegue estabelecer esses objetivos e, a partir dos objetivos, você vai traçar, assim, a gente vai traçar as condutas, né? A fisioterapia, se tivesse que resumir em uma palavra, seria movimento. É movimento. Então, assim, eu acho que os recursos eletrotermofototerapêuticos estão aí, estão para serem usados, né? Eu não utilizo esses recursos, utilizo muito pouco, muito pouco desses recursos. Eu utilizo mais o movimento, o manuseio, a mão mesmo, né? Tanto que um dos símbolos da fisioterapia é a mão também, né? Então, é trabalhar com o movimento, o movimento humano, né? A gente se movimentar, sair dessa, da inércia, né? E deve ser muito gostoso ver a evolução dos pacientes, não é? É bom, é bom. É muito gratificante ver isso, viu? Isso é bem... é muito bacana, assim, né? Bom, a gente já temos a participação aqui de bastante ouvinte. A primeira, a Rosângela, ela pergunta o seguinte. Como tirar a dormência da mão após uma cirurgia de punho? Ela fala, pergunta, né? Se depois, após os 69 anos, tem como recuperar os movimentos do pulso? Sim, olha, isso é uma afecção bastante comum nos idosos, né? Esses formigamentos, assim, o primeiro sinal de que houve uma lesão neuronal, nervosa, né? Sistema nervoso é o clássico, é esse aí, o formigamento da mão, né? Ou dos pés, né? Os diabéticos, por exemplo, eles também têm esses formigamentos. Nas mãos e nos pés. A gente chama de, né, sensação de bota e sensação de luva, né? Então, esse formigamento, ele pode ser oriundo de uma lesão, né? Ele provavelmente já tinha uma lesão, daí tentou fazer uma cirurgia. E essa... toda essa... a gente chama de parestesia, né? Você pode fazer através de estimulação de materiais diversos, né? Então, eu posso utilizar, por exemplo, algodão e passar na mão, esfregar a mão, fazer alguns alongamentos, pegar aquelas buchas, buchas que as vós tinham, né? No fundo de quintal, pra tomar banho, esfregar a mão. Ou mesmo aquela bucha que a gente utiliza na cozinha também, esfregue as mãos, né? Isso é pra tentar estimular, né? E fazer alongamentos. Isso é extremamente importante, né? Os alongamentos e alguns exercícios, dependendo aí da condição de fortalecimento. Exercícios que a gente chama de funcionais, né? Então, por exemplo, a mão. O que é um exercício funcional, né? É eu pegar um garfo, eu pegar uma tesoura, eu pegar um cortador de unha. Eu pentear meu cabelo, prender o cabelo, as mulheres, né? Prender o sutiã, colocar a meia. Pra tudo isso, a gente vai utilizar as mãos, né? Pra escrever, né? Uma das coisas tão importantes, assim, é a escrita, né? Pro idoso, né? Funciona também como estímulo de memória. E muitos idosos perdem essa movimentação fina, né? Essa da escrita. Então, estimular também a escrever, fazer as palavras cruzadas. Mas, assim, basicamente, pra esse formigamento, assim, trabalhar com esses estímulos, né? Estímulos táteis e também os alongamentos, né? Perfeito. O Antônio, ele quer saber, ele é sequelado de AVC, hemorrágico, e ele quer saber se ele pode fazer musculação. Ele tem 66 anos. Depende da condição na qual ele se encontra, né? Assim, tudo precisa ser avaliado, né? É bem complicado a gente falar, olha... Se pode ou não pode, sem avaliar o paciente, né? Isso, se pode, sem avaliar o paciente, é extremamente difícil, assim. Não dá pra falar. Até alguns falam assim, ah, eu tive AVC, aperto bolinha, né? Isso daí é um estímulo, inclusive, pra piorar a deformidade da mão, né? Tá. Então, precisaria dar uma olhadinha, seu Antônio, assim, não dá pra falar sem vê-lo, né? Tá certo. Inclusive, porque o hemorrágico é um AVC um pouco mais amplo, assim, mais complexo. Tá certo. Bom, um abraço pro Antônio. Antônio tá sempre com a gente aqui, ouvindo o programa, participando. Agora tem a participação do Paulo César. Olha que interessante. Ele fala que você, Célia... Então, a Célia cuidou da minha sogra, a dona Cida, em casa. Uma excelente profissional, gostaram demais. E conheceram você através de outro fisioterapeuta, o Diego, do Hospital de Base. Então, você ajudou bastante a família. Parabéns. Agora, a pergunta da Alexia. Quando uma mulher idosa faz a fisioterapia pélvica, ajuda a ter controle da bexiga? Sim, sim. Essa é uma... A gente chama dos cinco I's da geriatria, né? E dentre eles está a incontinência urinária, ou incontinência fecal. Ou as duas, né? É extremamente importante isso, porque, assim, a incontinência urinária... Às vezes, muitos idosos pensam assim, ah, mas isso é do idoso mesmo. Não, não é do idoso. Não é do idoso. Então, assim, se você tem problema de incontinência urinária, é muito importante que você faça uma avaliação mais detalhada com o fisioterapeuta e da área pélvica, tá? E aí precisa ser bem avaliado. Existem vários exercícios. Os fisioterapeutas dessa área trabalham com eletroestimulação também. É muito importante. O resultado, ele tem sido rápido. Então, tem exercícios também que a gente utiliza aqueles cones vaginais, exercícios mesmo de fortalecimento da musculatura da sua alho pélvica, aquela sua... A musculatura, né, baixa. Enfim, dá pra fazer uma infinidade de coisas. Mas, assim... E precisa também de uma avaliação médica, neste caso, porque, às vezes, o problema é cirúrgico, né? Então, é muito importante que faça uma avaliação um pouco mais completa. O Dalton, ele quer saber com qual idade que pode começar a fisioterapia geriátrica. Tem uma idade certa? Não, não tem uma idade certa, assim, né? Mas, na verdade, a gente considera idoso aquele que tem 60 anos ou mais, né? Mas, por exemplo, eu atendo grupos de idosos, né? E tem idosos, por exemplo... Idosos não, tem pessoas com 50 anos. Mas, assim, cronologicamente, os 60, né? A gente diz, mas não tem muito... Geralmente, acho que você atende os pacientes que têm mais dificuldade de locomoção, né? Ou não? Em domicílio? É, em domicílio. Normalmente, assim, o paciente domiciliar é aquele paciente que tem mais dificuldade para locomoção até uma clínica, etc. Isso, até a clínica. Mas eu atendo o paciente que... Também prefere fazer em casa do que em... Exatamente, do que em outro local. Então, não tem muito, assim... O perfil é mais de pacientes debilitados, digamos assim. Mas não tem regra. Funcionalmente debilitados. Mas, assim, dá para atender pacientes. Já atendi, por exemplo, grupo de idosos na casa de uma das pessoas. E a gente fazia no quintal, assim, ao redor da piscina. Exercícios físicos para fortalecimento. Tudo depende, assim, do seu objetivo, né? Então, o objetivo que a gente quer, assim, com eles. Que é recuperar a função, que é melhorar a qualidade de vida. Então, dá para fazer uma infinidade. Muito bem. Agora, a participação da Renata. Como a fisioterapia pode ajudar na prevenção de queda do idoso? Acho que essa talvez seja um dos principais... Isso, esse também é o outro grande... I da geriatria, né? Então, incontinência urinária. Depois, esse aí a gente chama de instabilidade postural. Que é o risco de queda. O risco de queda, ele está ligado a vários fatores. O fator visual, ao fator auditivo, Ao fator que a gente chama de pró-perceptivo, né? Que são os tendões, ali, os ligamentos, as articulações e o fator muscular, né? Então, assim, como a gente vai prevenir tudo isso? Então, se ele tem uma deficiência visual, a gente, né? Procura sanar esse problema. Se ele tem uma deficiência auditiva, a gente tenta sanar esse problema. Se a gente tem a físio, não, no caso, né? Aí o médico, né? E aí, por exemplo, se ele tem um problema de déficit pró-perceptivo, Que aí nos tendões, nas articulações, Daí a gente trabalha isso, a parte muscular também. Tá bem? Então, assim, a forma da gente prevenir o risco de queda É você trabalhar o indivíduo como um todo, né? Pensando em todos esses aspectos e também aí na casa. Por exemplo, em adaptações na casa, né? É muito legal, assim, o idoso gosta muito de tapete, né? De cortinas e tudo mais, né? De mesinha de centro. Até de animaizinhos de estimação. Eles são muito importantes, né? Tem uma parte que trabalha pet-terapia. É bastante interessante. Porém, assim, para o idoso que tem uma certa dificuldade de locomoção, Talvez esse pet, em algum momento que ele vai andar, pode ser um empecilho, né? Antes de entrar na frente, tropeçar, alguma coisa assim. Isso, ou o cachorro vem brincar, né? Ou o gato, né? Que vem cruzar as pernas da gente, vai lá e acaba desequilibrando o idoso, né? E aí também as mesinhas de centro, porque, assim, caso ele vá cair, se tem uma mesinha ali, Puxa, o risco dele ter um traumatismo craniano é imenso, assim, né? É bem grande. E também as escadas, né? Assim, o máximo possível, casas, terras, né? Hoje, acho que os arquitetos estão trabalhando bastante essa área também, que é de mobilidade, né? Facilitar a mobilidade do idoso, né? Então, há aqueles que digam assim, Puxa, mas aí na rua, se eu sair, vai ter obstáculo, vai ter isso, aquilo. Ok, né? Na rua, você tem uma outra atenção. E, de repente, você está acompanhado de alguém. Dentro da sua casa, você não vai, talvez, ter todo esse aparato, né? De alguém te acompanhar. Então, de repente, pode ser um empecilho. Pode ser um empecilho, né? Tudo precisa ser visto, né? O João, ele está perguntando se é aconselhável que um idoso que não tenha sofrido acidentes ou tenha doenças específicas, faça fisioterapia com o objetivo de melhorar seu bem-estar em geral. Sim. Com certeza. Sim, sem sombra de dúvidas. Só lembrando de novo, o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato. Ele é responsável por tudo aquilo que ele vai fazer. Então, toda e qualquer situação que ocorrer durante uma sessão é de responsabilidade dele, né? Então, não há problema algum. Você pode, como eu te disse, eu atendo pessoas que têm uma condição física excelente, assim, mas atendo em domicílio, porque o preferem, né? Agora, a participação da Mel. Ela fala o seguinte, meu avô reclama muito que durante a noite ele sente as pernas esfriando muito e essa sensação de frio o incomoda. Ele já toma remédios para circulação e dorme com os pés levantados. A fisioterapia pode ajudar nesse caso? Sim, sim. Precisaria dar uma avaliada, né? Nos outros contextos, mas pode ajudar, sim, né? Existem até uma síndrome, um fenômeno de Renault, né? Que é essas extremidades, elas ficarem arroxeadas em contato com o frio. Aí precisa ver também se, de repente, não é o caso também, né? Mas, enfim, está tomando também medicação para o sistema vasculou. A fisioterapia com certeza auxilia, sim, né? Com certeza auxilia, porque, assim, precisa de movimentação, né? Ela disse, ele fica com os pés para cima, provavelmente deva ter edema, que é o inchaço, né? Nas pernas. Então, com certeza, assim, dá para fazer mobilização, dá para fazer drenagem, enfim, alguns exercícios de acordo com a necessidade, mas dá para fazer bastante coisa, sim. O Rogério, ele está perguntando como a abordagem da medicina geriátrica evoluiu ao longo do tempo para promover o envelhecimento saudável e quais as descobertas recentes têm impactado positivamente o cuidado médico para a terceira idade? Então, o médico geriatra, ele é um médico especializado, assim, nas doenças que envolvem o envelhecimento, né? Existem, eu acho que não sou a pessoa mais apropriada para falar aqui da medicina, mas, assim, existem muitas medicações que surgiram agora para, por exemplo, para as demências, né? Para auxiliar, para promover uma melhora de qualidade de vida desses indivíduos, né? Por exemplo, em relação à osteoporose, existem algumas medicações, que eu sei, alguns injetáveis, que os médicos colocam, por exemplo, onde tem aquela formação, né? Aquela perda óssea, eles injetam isso. Então, avançou bastante, né? E a fisioterapia também avançou bastante no decorrer, assim, de todos esses anos, né? Antigamente, a gente pensava, assim, né? Alguém que fez alguma cirurgia, qualquer que seja ela, ah, o que você vai fazer? Ah, repouso, né? Repouso, fica lá deitado, inerte e não faz mais nada. Isso não existe, né? Graças a Deus, isso evoluiu. Então, dentro de uma UTI, a gente faz exercício com o paciente, né? Numa enfermaria, faz exercício com o paciente, ou seja, internado, ele ainda começa o exercício. E, claro, né? Você fez uma cirurgia de quadril, existem, puxa, o corpo inteiro para você trabalhar do indivíduo, né? Então, a parte, a capacidade respiratória dele, cardiovascular, né? Não necessariamente você já vai colocar o indivíduo em pé. Alguns até já dá para colocar, né? Dependendo da cirurgia que foi feita, você já até pode colocar o indivíduo, né? Em pé mesmo, dentro do... com toda a segurança, mas já em pé mesmo. A participação especial aqui agora, o Alexandre Daré, ele que é fisioterapeuta, seu colega, ele já esteve com a gente aqui algumas semanas atrás. Inclusive, a entrevista dele está salva lá no nosso canal do Spotify. Então, um abraço aí, Alexandre. Ele fala que ele quer em breve retornar e participar do programa novamente. Então, com certeza, já está feito o convite. Então, ele parabeniza pelo programa e ele pergunta para você, Sérgio, como você vê o mercado da fisioterapia na geriatria? Nossa, amplo. Amplo. Eu sempre, quando eu dava aula para os alunos, eu falava assim, né? O futuro não é o jovem, o futuro é o idoso, né? E eu sempre usava essa frasezinha com eles. E é verdade, assim, a população, o mundo está envelhecido, né? Então, a não ser que aconteça uma fatalidade antes, mas assim, todo mundo vai envelhecer, né? E é bastante interessante. E cada vez mais tem surgido mais idosos centenários, né? Inclusive, eu atendo uma idosa centenária aqui em Bauru. Quantos anos? 100? 100 anos. Exatamente. E eu já cheguei a atender a senhorinha mais velha, que eu atendi 105 anos. Olha que bacana. Mas ali em São Manuel. Então, é assim, a população está ficando, graças à evolução da medicina, de todos os recursos que se tem, a população está vivendo mais, né? Antes você morria de diabetes com 20 anos de idade, né? Hoje você consegue morrer com diabetes por mais de 100, né? Então, assim, o mercado é vasto, né? É imenso, assim. Agora, o idoso tem uma particularidade importante, né? Que ele é assim, eu amo ou eu odeio, né? Porque ele já viveu muito. Então, ele não tem muito o que ficar fazendo cena, assim, com o outro, né? Então, por exemplo, está fazendo atendimento, ah, eu não gostei e pronto, né? Não gostou e tchau, né? Isso é bastante interessante, né? E aí você vai tentando conquistá-lo para isso, né? Mas o mercado é vasto. Mas, assim, ele sempre vai ter isso. Eu me odeio, né? E uma... Mas eu acredito que, assim, um fisioterapeuta que vá para essa área de geriatria precisa ter muita paciência também. Ah, precisa. E tem número um, não é? Precisa, aí, de número um, é. Precisa ter paciência e ouvido, né? E ouvido. Porque uma necessidade importante deles é falar, né? Talvez porque em casa, nas casas, né? Ou na sociedade onde ele vive, ou na igreja, sei lá, eu que ele vai, ele não tem muita possibilidade. Então, ele tem essa necessidade de falar. E é muito legal, assim, eu adoro ouvir, né? Porque, puxa vida, você aprende muito com eles, assim, com as histórias de vida deles, assim, né? E às vezes até brinco, assim, às vezes com alguns pacientes eu faço terapia. É que eles fazem terapia comigo, né? Assim, brincadeira. Mas é uma troca muito grande, assim, é uma sinergia enorme, assim, que se cria. Então, mas precisa criar. Porque também, se não criar, né? Enfim. Aí o idoso já não confia tanto no trabalho. Isso, 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 isso. E assim, não é só também, algumas pessoas falam assim, ai, puxa, eu tinha alguns alunos que falavam assim, ai, eu vou pra geriatria, que geriatria é só você conversar ali, bater um papinho com o idoso, né? Não é bem assim, né? Porque ele também, ele já tem muitos anos de vida. E ele vai saber se você tá enrolando ele. Se você tá dando um golpe, né? Isso é bastante interessante também, até pro familiar ficar atento, né? O idoso, ele precisa evoluir. Assim como qualquer outro paciente da fisioterapia. Uma criança, enfim, qualquer um. Precisa haver evolução. Se não está ocorrendo evolução, é... Precisa ver o que que tá acontecendo, onde que tem alguma falha, assim, né? Tá certo. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Então, nós estamos aqui no 96 Mais Saúde, recebendo hoje a Célia Covolan, ela que é fisioterapeuta, falando sobre fisioterapia domiciliar para idosos. Daqui a pouquinho, nós já voltamos após o intervalo. 96 Mais Saúde. Volta já! A 96FM apresenta o melhor remédio pra memória. Apresentamos TÚNEL DO TEMPO 96. Os grandes sons dos anos 60, 70, 80 e 90, em doses cavalares pra você passar bem. No TÚNEL DO TEMPO, você ainda mata saudades das aberturas de séries, desenhos e jingles clássicos. Versões e remixes especiais e o TÚNEL TOP MIX, com as melhores do passado, mixadas pelos DJs. TÚNEL DO TEMPO. Vou falar a verdade. Só tem coisa véia, mesmo. TÚNEL DO TEMPO. De segunda a sábado, às oito da manhã. 96. Você está ouvindo. 96 Mais Saúde. Outerecimento? Se crede. Gente que coopera, cresce. Abra já sua conta. Você está ouvindo. 96 Mais Saúde. Estamos de volta no 96 Mais Saúde, recebendo hoje nos estúdios da 96, a Célia Covolan. Ela que é fisioterapeuta, falando sobre fisioterapia domiciliar em idosos. E o programa está muito interessante. Eu convido vocês para mandarem suas perguntas pelo 991239696. E quem mandar sua dúvida com o seu nome, vai estar concorrendo ao sorteio de duas pizzas na pizzaria Montazoli, ao final do programa. E vamos voltar aqui, então, às perguntas. O Luiz Henrique está falando o seguinte, que a entrevista está muito pertinente para a época que vivemos. Todos temos um idoso na família ou por perto. Então, está parabenizando, Célia, que você vai conseguir ajudar muitas pessoas a olhar para os seus idosos. Muito obrigado. E a Fabiane, ela quer saber qual a principal dica para envelhecermos bem e evitar problemas no futuro. Atividade. Assim, ser ativo e participativo. Existe um conceito da Organização Mundial de Saúde, até que razoavelmente atual, de 2001, que é a CIF, que a gente utiliza bastante, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade. E essa CIF, assim, ela tirou aquela dicotomia saúde-doença, né? Então, ela vem trabalhar, assim, com outros aspectos, o aspecto biopsico-social. Então, assim, para a gente envelhecer com saúde, a gente precisa ter bons relacionamentos, né? Assim, tanto familiar, quanto de amigos, quanto de igreja. É importante você ter, assim, e participar das coisas, né? Então, a CIF fala da participação, né? O que é essa participação, né? O que eu faço, como que eu faço? Então, de repente, você vai numa igreja, você participa de alguma campanha ali, ou você vai ajudar a sua vizinha. Isso traz um benefício enorme para o indivíduo, independente de idade, né? Mas traz um benefício enorme para ele, né? Porque, às vezes, eu posso estar doente, entre aspas, assim, né? Ter algum comprometimento, alguma disfunção, alguma afecção. E, mesmo assim, eu ajudo inúmeras pessoas, né? Eu consigo fazer inúmeras coisas. Ah, eu consigo fazer um crochêzinho lá na paróquia, na igreja. Ah, eu consigo ajudar a minha vizinha lá, que ela tem um probleminha na perna. Eu vou lá e ajudo dar banho. Enfim, essa participação do idoso, assim, na vida do outro, traz um benefício enorme para ele, viu? Um benefício, assim, muito grande para ele. E aí, a gente para com isso, né? Antigamente, assim, as pessoas que tinham câncer de mama, por exemplo, aposentavam por invalidez. Por favor, assim, né? Todo a atenção e o cuidado. Mas isso não o torna inválido, torna incapaz para determinadas atividades. Por exemplo, levantar um braço, enfim. Mas ele não é inválido, ele não é inútil, né? Então, essa pessoa, ela tem muito a que acrescentar, né? Às vezes, são... Puxa, o que ela poderia acrescentar de riqueza, assim, de vida na vida do outro, né? Então, existem outras coisas que dá para a gente fazer, saindo dessa coisa, saúde doente. Ah, eu sou doente. Ah, eu não, agora eu tenho muita saúde, né? Não. A minha condição de saúde hoje, ela depende de fatores, por exemplo, ambientais, fatores familiares. Depende de motivação. Ela depende, por exemplo, de qual região está comprometida, né? Então, qual função ou qual estrutura do meu corpo está comprometida. Mas eu posso utilizar outras, né? Outras estruturas, outras funções, né? Perfeito. Agora, a participação do Alex. Ele refere que ele tem dores ao se abaixar e ao levantar os joelhos doem. E ele perde a força, mas se normaliza após alguns minutos. E ele percebe que piora quando ele pedala de bicicleta. Então, a dúvida é se a fisioterapia pode ajudar nesse caso. Sim, sim, sim. Com certeza. Com certeza, né? A gente chama de... Quando eu paro e não tenho nada, a hora que eu ando e eu tenho alguma coisa, é chamada de dor protopática. Dor ao movimento, né? Então, teria que avaliar, mas muito provavelmente ele tem alguma disfunção articular. E aí, dependendo da disfunção articular, assim, você consegue reverter. E depende, você consegue, que a estrutura, assim, periférica da região, por exemplo, do joelho, da coxa, da panturrilha, você consegue fortalecer, ele consegue manter aquela estrutura. Sem grandes atritos aí, no caso, que ele está sentindo. Aqui, acho que a pessoa não se identificou. Qual seria a idade ideal para iniciar a fisioterapia em função de uma melhor qualidade de vida? Ah, aqui ela fala, sou a Deise. Célia já atendeu minha tia, profissional em parê e pessoa maravilhosa. É, não tem, como eu disse, né? A idade, assim, não tem, né? Existem teorias que explicam, né? O envelhecimento. Existe teoria que fala, assim, você envelhece a partir do momento que você nasce, então que você vai evoluindo e vai envelhecendo. E existem outras teorias que falam que, assim, tem uma teoria que fala que é os 35 anos de idade, né? A partir dos 35 anos de idade, você já precisa, já está envelhecendo, né? Então, eu não envelheci ainda. Então, para a gente ficar atento e não esperar os 35, não esperar, né, os 50, mas já me cuido, faço exercícios, pilates. Já começar um grande abraço para a Deise, viu? A Deise é uma atleta. Bacana. Ah, agora a parte que passou da Raquel. Ela gostaria de saber por que o pai dela sente dores em tempos de frio e se existe algum medicamento que pode ajudar ou algum tipo de exercício. Ele já fez cirurgia no fêmur após a queda da escada. Hum, tá. Assim, normalmente as pessoas que, a gente até sabe, o idoso, né? Ele fala assim, ó, vai chover, né? Já ouviu muito isso, né? Quando ele tem, ele tem algum, a gente chama de osteossíntese, alguma prótese, né? Na época do frio, ela vai esfriar, né? Porque a gente faz a vasoconstrição, né? Então, a nossa musculatura, ela se contrai, né? Então, ele acaba sentindo mais dor mesmo, mais incômodos ao frio. Existem outras doenças, né? As artrites e reumatoides, que são bastante comuns e é muito comum também ter esse desconforto no inverno. Então, precisaria dar uma olhadinha também, se junto com essa protetização, se ele não tem aliado a isso, a artrite e reumatoide, né? Que é uma doença bastante comum também. E limitante. O Luiz Américo, ele fez uma pergunta bem interessante. 30 minutos por dia de caminhada já é o suficiente para o idoso se manter saudável? Sim, sim. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela diz assim, né? A gente precisa fazer 30 minutos de exercício por dia e esse exercício, ele pode ser fracionado. Ah, eu não consigo fazer 30 minutos, por exemplo, de manhã. Então, se você faz 15 e à noite você faz mais 15. Pode ser fracionado isso, tá? E durante a semana isso também pode ser dividido, né? Esse tempo. Às vezes à tarde, à noite. E uma coisa interessante em relação ao exercício, né? Algumas pessoas falam assim para mim, ah, mas olha, lá em casa eu ando o dia inteiro. Puxa, eu vou para lá e para cá. Ou no meu trabalho, sei lá, eu vou para lá e para cá. Não, isso não é considerado exercício físico. Para ser considerado exercício físico, a gente precisa de uma frequência e um ritmo, tá? Então, assim, ah, eu ir lá e estender roupa no varal é uma atividade importante, né? É muito importante ser feita. Porém, ela não pode ser considerada como exercício físico, né? Você precisa de frequência e ritmo. E isso aí, ele é dado, assim, com o tempo, né? Então, ah, porque às vezes, assim, ah, eu vou para lá e para cá. Ah, tipo eu ficar correndo atrás das minhas duas pequenininhas o dia inteiro não é considerado exercício, é isso. Exatamente. Entendi. Eu fico cansada, mas tudo bem. Muito bem. Agora, a pergunta do Leandro. O que é a síndrome da fragilidade do idoso? Eu gostaria de saber quais são os principais sintomas e como que a fisioterapia pode auxiliar nessa condição. O idoso frágil é aquele idoso que ele é cometido por várias disfunções, né? Várias doenças, várias afecções. Então, é aquele idoso que tem a pele muito sensível, é aquele idoso que ele já não consegue andar mais longas distâncias. Ele vai andar, assim, um metro, vai trocar da cama para a cadeira, da cadeira, né? Para o sofá, é aquele idoso que ele está, por exemplo, com algumas deficiências nutricionais. Então, algumas pessoas falam, ah, ele é idoso, ele está magrinho, não, né? Precisa, dentro de uma avaliação geriátrica também, a gente utiliza alguns instrumentos até para medir isso, né? Então, a circunferência de panturrilha. Então, se o indivíduo tem uma panturrilha fininha, assim, ele é propenso a inúmeras outras condições agravantes, né? A queda, é... puxa vida! Ele, a formação de escaras, porque não consegue se mobilizar na cama. Mas é um idoso que merece muita atenção, esse idoso. O César, ele está perguntando o seguinte, ele já fez três cirurgias e nunca falaram sobre trombose para ele. Ele vai fazer uma cirurgia e vai passar por uma outra cirurgia e foi solicitado um laudo de fisioterapia e ele foi informado que após, é provável que vai ter que fazer a utilização de injeções para evitar uma trombose e utilizar meias. Se você pudesse comentar um pouco sobre isso. A trombose é um risco, né? Todo indivíduo que vai para uma mesa cirúrgica, o risco é imenso, né? De ele ter uma trombose e a trombose, ela pode ser fatal, né? São êmbolos que são formados, eles podem se deslocar para o coração ou para a região cerebral. Mas aí existem muitas medicações, aí não é comigo, né? Mas tem muitas medicações que podem ser usadas para desfazer esse trombo, né? Para que não se formem esses trombos, né? E alguns exercícios também podem ser feitos. Ajuda. Sim, o exercício vai ajudar a prevenir isso. E agora a gente tem uma mensagem bem bonita aqui, ó. Eu vou ler a mensagem inteira, tá? Boa noite, professora Célia, sou Dona Vera, ex-aluna sua da FMR. É um prazer imenso poder falar com você novamente. Não tenho pergunta, mas falarei da minha experiência. Trabalhei com atendimento domiciliar por sete anos. Minha experiência foi muito gratificante. É impressionante como o idoso toma para si o profissional que eu acompanha. Além de realizar atendimentos, me tornei amiga, tanto dos pacientes quanto dos seus familiares. Foi gratificante para mim ver a melhora e com que a disciplina meus pacientes executavam as atividades. Como você mesmo falou, a paciência é fundamental nesse trabalho. Muitas vezes o familiar ou o cuidador não dispõe muito desse requisito. É cativante trabalhar com idosos. Tive pacientes de 65 anos até os 96 anos. Parabéns a todos pelo programa e mais uma vez é um prazer falar com a professora Célia. Nossa, Dona Vera, que graça. Sensacional. Ela era uma das... Quando eu lecionava, ela era a senhora da turma. Então, toda aquela moçadinha jovenzinha, Dona Vera. Mas assim, e o quanto ela enriqueceu também, acho que a turma ali, os alunos. Acho que enriquece a formação deles. Nossa, Dona Vera, obrigada. Um abração para você. Bom, Sérgio, tem uma pergunta agora, você que realmente trabalha especificamente em domicílio. Quais são... E eu queria que você desse uma dica para os nossos ouvintes aqui, seja para os filhos que estão ouvindo ou para os próprios idosos também. Quais são as principais adaptações e modificações que você recomenda no ambiente doméstico para promover a segurança e ajudar os idosos em casa? Legal. As barras, né? As barras, elas são essenciais. No banheiro, é muito importante ter a barra no box para tomar banho. Se esse idoso consegue ficar em pé ou se ele pode ajudar de alguma forma. As barras ao lado do vaso sanitário, elas são bastante pertinentes também, ajudam muito assim na vida deles. E depois a retirada dos tapetes, isso é muito importante. Os chinelos, assim, tem um hábito, acho que a gente acha bonito, né? Aquele chinelinho fofinho de quarto, né? Mas que ele não dá absolutamente nenhuma segurança para o idoso. Esses chinelos, eles podem ser confortáveis, quentinhos, assim, mas ele não dá segurança na hora da pisada. Porque o idoso já tem aquela pisada arrastada, aquele passo arrastado, né? Verdade. E esse chinelinho, ele não propicia isso. E aí, alguns são molinhos. O ideal seria aquele de dedo, por exemplo? O ideal é que você tenha um sapato com uma fivela atrás, uma segurança atrás, né? Tipo uma sandália. Tipo um crox. Isso, tipo um crox. Exatamente, tipo um crox. Que aí ele tem uma segurança atrás. Mas esses de dedo também, dependendo do que o idoso tenha, por exemplo, se ele tem uma artrite, assim, ele acaba dificultando o uso daquele chinelinho, né? Ou se ele tem uma neuropatia, acaba dificultando. Melhor o sapato fechado. É, melhor o sapatinho fechado, né? E aí, depois, e aí, assim, deixar o idoso fazer o máximo possível de coisas, né? A gente tem um péssimo hábito como familiar e como ente querido de querer ajudar, né? Então, ele vai, eu vou dar banho, aí peraí que eu já esfrego você. Não, deixa ele tomar banho, deixa ele se esfregar, né? Essa independência é muito importante pra ele, né? E aí, deixa ele colocar a blusa. Ah, ele vai demorar uma hora pra colocar a blusa. Deixa ele colocar a blusa em uma hora. A não ser que ele te peça, assim, ó, não tô conseguindo, realmente me ajuda. Mas, assim, deixá-lo fazer, deixá-lo ser ativo. É, no dia a dia, né? Então, uma recomendação bastante importante pra esse, esse dia a dia. E no geral, assim, média, quanto tempo que é possível ver os resultados? Por exemplo, você vai uma, duas vezes na casa do idoso e supondo que ele continue fazendo os exercícios, igual você comentou no comecinho do programa. Em quanto tempo que consegue ver um resultado positivo pra ele se animar ainda mais em relação aos exercícios? Isso depende de vários fatores, né? Assim, como eu havia dito antes, né? Ele precisa, além dali, de fazer com você, comigo, assim, ele fazer, assim, em casa, alguns exercícios, assim, que foram recomendados. Depois depende, assim, um pouco do que que ele foi acometido. Então, se ele é um paciente muito complexo, assim, que tem muitas situações, assim, talvez ele demore um pouquinho mais. E a motivação, né? Então, por exemplo, há pacientes que teve uma queda, a queda é sempre um problema pro idoso, Então, a incidência, né? Até de óbitos, assim, no primeiro ano de queda é elevada, não significa que vai acontecer, mas eu digo é elevada. E aí, assim, qual que é a tendência? Ah, ele caiu, fraturou, puxa, ele vai entrar num quadro depressivo e vai, né? Enfim, ele vai piorar. Só que aí, não sabe de onde se vem a energia ou o que desse idoso e ele dá um sprint, assim, puxa, caramba, ele dá uma evoluída que você fala, é inacreditável isso. Então, depende de alguns fatores. Mas, assim, o que que é importante do atendimento fisioterapeuta? Quando a gente vai, a hora que eu entro, assim, diferente, por exemplo, de um médico que ele faz uma consulta uma vez por mês ou a cada dois ou três meses, né? Depende da necessidade, o fisioterapeuta, às vezes, todos os dias, às vezes, ele está cedo e à tarde, depende da condição em que o paciente se encontra, ou às vezes, duas ou três vezes por semana. Então, ele vê com uma frequência muito grande esse indivíduo, né? Então, e essa frequência faz com que a gente estabeleça essa relação com ele e ele consiga entender, assim, ah, por exemplo, hoje como é que o senhor está? Ah, o senhor está com dor? Ah, hoje eu estou com dor, olha, ergue a perna. Ele não consegue, por exemplo, ergue, sei lá, 10 centímetros, que a gente pode mensurar isso. Aí, na sessão seguinte, você fala assim, ó, dona Maria, vai lá, ergue a perna. Só que ela fez os dias subsequentes, a hora que eu cheguei lá, ela já ergueu 12 centímetros, por exemplo. Ah, fisioterapia é milagre? Não. Então, é persistência, né? Constância. É constância, persistência. Então, depende de alguns fatores, mas, assim, de uma forma geral, quando a gente vai, a gente vai mostrando, na verdade, olha, lembra que você não fazia isso, vai fazendo aquilo. Alguns casos você consegue mais rapidamente, alguns casos eles são mais crônicos, neurológicos normalmente são mais crônicos. Muito bem. Talvez, acho que a gente, para terminarmos aqui o programa, né, já estamos chegando ao final, Quais são os benefícios específicos, os principais benefícios da fisioterapia domiciliar para idosos, comparando com uma terapia realizada em clínica, por exemplo? É, no domicílio ele está no seu habitat, né, ele está ali no seu ambiente, ele se sente protegido, o idoso, né, porque ele está em casa. Então, muitas vezes, assim, a família acompanha a sessão, eu até gosto que isso ocorra, né. É, então, assim, ele, ele se sente, né, acomodado em casa, ele se sente confortável, se é que ele tem esse bichinho, esse bichinho está ali, então, é, tudo é diferente. E a gente, como terapeuta, consegue enxergar o todo. Eu consigo enxergar tudo desse indivíduo, assim, né, sem, é, sem julgamentos, mas você consegue enxergar e ver como melhor tratar e como melhor ajudar esse indivíduo. Diferente de uma clínica, por exemplo, aonde o familiar chega, ele deixa o idoso, o idoso entra numa sala, faz, aí ele pega o idoso e sai, às vezes, às vezes não há essa relação entre o paciente, a não ser de monetária, mas, assim, não tem essa relação, né. E é diferente, viu, o atendimento domiciliar, ele é, ele é altamente específico, né. Você precisa ter muitos cuidados, quando você entra na casa, né, de uma pessoa, você é estranho, você está entrando ali no ambiente dele, então tem todo um... É, imagino. É. Mas que bom, mas realmente tem muito benefício, né. E com essa pergunta nós chegamos aqui ao final do programa, e antes do encerramento nós vamos aqui para os sorteados das pizzas. Então, o primeiro sorteado é o João Paoli e a Renata Reis. Então, João Paoli e Renata Reis, parabéns, a produção vai entrar em contato com vocês. E a Sérgio estava comentando que você já ganhou uma vez aqui, né, Sérgio? É, já ganhei, já ganhei uma pizza aqui, muito boa. Que bacana, muito bem. Então, lembrando novamente que o programa, ele fica a salvo nas redes sociais da 96FM e do Jornal da Cidade, também no nosso canal do Spotify, que é o 96 Mais Saúde, e o programa, ele vai ser retransmitido sábado, às 7 horas da manhã, na 96FM. Então, avisem as pessoas aí que perderam o programa de hoje, porque estava muito bacana, muitas perguntas boas. E eu gostaria de agradecer a participação de todos os ouvintes, todos os internautas, vocês que mandaram suas dúvidas. E, Célia, obrigado, foi um prazer recebê-la hoje no 96 Mais Saúde. Eu que agradeço a oportunidade, né, de falar sobre envelhecimento e envelhecimento saudável, né. Que a gente possa envelhecer da melhor forma possível. Agradeço a oportunidade. E pra quem quiser saber mais sobre esses assuntos, aonde as pessoas podem te encontrar? Tem o meu Instagram profissional, que é Célia Covolan, tudo junto. E acho que ali também pode mandar as perguntas, mensagem no direct, eu estou à disposição. Perfeito, muito bom, bacana. Obrigado, o programa vai ficando por aqui, esperamos vocês na semana que vem. Tchau. Até o próximo programa. Você ouviu 96 Mais Saúde Oferecimento, se crede, gente que coopera, cresce, abra já sua conta. Afinadas, conteúdo pra lá de afinar.